Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas dos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Este projeto do estádio de São Januário favorece a pressão da torcida. É um fator que trabalha em prol do Vasco quando ele joga em casa. O técnico divulgou a escalação e ao que parece o time vai de 4-3-3. Qualquer esquema, não só no 4-3-3, é fundamental a presença dos jogadores do meio campo. Muitas vezes tem que ser todo campistas. Com a bola tem que criar com meias até finalizar com atacantes e todos sem a bola. Não só os meio campistas tem que ajudar na marcação, no cerco, fazer pelo menos uma paredinha, fazer uma sombra. E começa a partida. A bola já está em jogo. Maicon vai mandar a bola direto para o ataque. Ele prefere recuar a bola. Scarpa. Guilherme Arana. Paulinho. Scarpa. Lançamento por entra defesa. Recebeu em boa posição. Emendou. Perdeu. A jogada por dentro foi ótima. Falteu só uma conclusão no mesmo nível. Meteu ali pela direita. Bola enfiada pelo meio da defesa. Limpou a área ali atrás. Foi bem na defesa. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Passe para frente. A bola saiu e é só tiro de merda. Paulinho. Partiu para frente pela ponta esquerda. Jogou na frente para ver o que dá. Vasco da Gama. Está abrindo bastante as jogadas pelas pontas. Pois é, eu já tinha até notado isso. Mas qual seria o motivo? A equipe está marcando bem. Abre o jogo e tenta alguma coisa pelos lados. Hulk. Tentou o passe. Procurou alguém ali na frente. Hulk. Ele aparece para o corte. Jogou a bola lá para frente. Abriu o jogo pela esquerda. David. Tentou a metida de bola. Olha aí. Uma grande chance agora. Bateu. Continho. Vai fazer o gol. O gol saiu no zagueiro. Final do primeiro tempo. Jogaram mais simples. Mais objetivos. Mais velocidade. Não necessariamente mais pressa. Dá para mudar essa história para a equipe. Se você está voltando do banheiro, aquele pipi amigo só perdeu os primeiros momentos do segundo tempo. O Atlético Mineiro tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o que, que ainda tem muito jogo pela força. O Atlético Mineiro tem que colocar no zagueiro. O Atlético Mineiro tem que colocar na cabeça. O Atlético Mineiro tem que colocar a equipe. Agora com o Debertson. Opa! Falta dele ali. Não tem discussão. Escarpa Olha o drible Tomou um tranco ali e perdeu a bola Tentou o drible, mas foi desarmado Metida de bola ali para o companheiro Alívio geral ali na defesa O gol não saiu por muito pouco Ele não deu o que pensar, deu o que fazer Ele fez muito bem para quem estava em desvantagem no meio E lá vem o tiro E é gol Chegou lá O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate Bola enfiada entre a marcação Vem o passe Recebeu a bola A cabeçada O lugar estava certo Mas a cabeçada Errada Não saiu o gol agora Mas pode sair com tanta gente dentro da área do próprio time Está tentando abrir espaço pela direita Meteu a bola para frente Corte providencial do passe O tempo está acabando, eles perderam uma grande chance Abriu o jogo pela batida Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não Essa aí foi palma Estão jogando bem Estão pressionando Jogando para frente Jogando pelos lados Arriscando Estão se esforçando Legal Mas perderam mais um gol, né Milton Recebeu em condições de avançar O chute Pegou mal demais Vai Pergentinova entrando em campo O técnico muda duas vezes Para dar uma chacoalhada no time Tem horas já que você não pode mudar o time inteiro Você mexe aí em dois caras É o que ele fez E eu acho que fez bem Passou pela defesa Tem tudo para ver Abatida Opa, tirou dali do jeito que deu Henrique Acabou o jogo Com sinceridade, eu não sei se um jogo que termina empatado alegra alguém Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting Dá para dizer que o empate foi a boa notícia A péssima notícia foi o futebol que a equipe jogou E com isso eu encerro Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting Que me ajudou muito nesta noite Obrigado Milton, a gente volta assim que o cara com controle começar a próxima partida Obrigado 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 Obrigado